Eu queria de barquinho, era aqui Tem o barco ainda? Não tem graça, não tem graça, é aqui Eu desisti do barco, meu pai já falou Como você acha isso? Agora eu também tô Pois é, eu achei que tinha comprado depois Achei que tinha comprado era depois Não, depois já não compra, já tem que ser antes Ah, jurubeba Já falta Ah, jurubeba Já era pra todo mundo Chegamos Primeira parada Primeira parada